Terceiro Fórum de Transformação Social Estamos aqui no Paraíso 48, final do acampamento de jovens pensando na próxima programação 14 de março na Vila Mariana Terceiro Fórum de Transformação Social Você que participa de qualquer um dos ministérios debaixo do Pilar de Transformação o Diaconato, Assistência Social, Ação Social você está convocado para ir para essa reunião e todos os demais jovens e participantes dos demais ministérios querem entender o que a igreja está fazendo em termos de apoio e ajuda na Transformação Social estão convidados Nós vamos ter lá pessoas de fora falando o Bebeto da Missão Aliança que apoia o trabalho no Capão Redondo o Pastor Tércio do Vale da Benção que é também o diretor da RENA São Paulo e o Deputado Carlos Alberto que tem comunidade da graça, experiência na parte de trabalho escravo, exploração sexual falando as suas experiências, contando as suas histórias e nos animando a construir os nossos projetos nós vamos falar do que está acontecendo no Capão vamos falar do projeto na Ponte Rasa vamos falar de sonhos da rede de transformação que nós estamos montando na igreja e você não pode perder isso então, está convidado, está convocado Terceiro Fórum de Transformação Vila Mariana, 14 de março das duas até as nove da noite vejo você lá Vila Mariana, 14 de março Jshelf Hotel Obrigado.